Focadinho, certinho E aí, manos, tudo bem? Aqui é o Patife E no vídeo de hoje tem uma novidade muito, muito, muito bacana pra vocês Como vocês viram no título Se você quer ganhar um desses aqui, ó Ó, olha o leque, ó Ventinho gostoso na casa Ah, se você quer um desses muitos cartões Eu vou dar um jeito, vou explicar pra vocês toda a situação E aí, eu ganhei esses cartões pra sortear pra vocês Tá? Tem aqui, acho que são R$650,00 em cartões Entre PSN e Steam E vai rolar dois sorteios Tem muita chance de você ganhar Então, preste muita atenção pra tudo que eu vou falar com esse vídeo Como tudo isso começou, né? Vocês lembram que a americana se mandou uma maleta Pra entrar nas férias com o pé direito e aquele monte de cartão? Então, eu fiz o vídeo, agradeceram E eles ficaram muito felizes com esse vídeo, né? Eles falaram, olha, foi a americana E a Black Hawk que é quem traz esses cartões Eles falaram, ó, Patife, você tá muito feliz Então a gente tá pensando e a gente viu os comentários No seu vídeo, a gente viu que tinha muita gente pedindo os cartões Só que a gente quer que você use esses cartões que a gente mandou Então, a gente vai te mandar Mais cartões para você sortear Para os seus inscritos Eu fiquei muito feliz mesmo Vale frisar que isso não é um patrocínio, tá? Então, não é uma ação publicitária Não é nada do tipo Realmente eles mandaram esse presente Assim, falaram, mano, distribui Não tem rega Não fala, ah, faz vídeo Não fala nada Eles falaram, mano, vai lá e sorteia pros caras Eu fiquei muito feliz Você quer conquistar o produtor de conteúdo Você conquista o público do produtor de conteúdo Então, acho que foi uma iniciativa bem bacana Pessoal da Black Hawk e do pessoal da Americanas Então, vamos fazer esse sorteio com muito amor E desses cartões, tá? Temos então cartões Steam E temos cartões PSL Como vocês estão vendo aqui Mais exatamente 5 de cada um Tem 5 cartões de R$100 na PSL E temos 5 cartões de R$30 na Steam E eu vou sortear todos eles Da seguinte maneira Tem aquela ferramenta que é o Glam.io Que eu acho que é a ferramenta mais simples Pra fazer isso Porque me ajuda pra caramba E pra vocês também fica muito fácil de participar Como vai funcionar? Vão ter dois links aí na descrição Um do sorteio da PSL E um do sorteio da Steam Tá? Você escolhe qual que é participar Se você quiser participar dos dois, ok Estou separando pra um cara que não tenha Playstation Não ganhar um cartão da PSL Tá? Então eu tô sorteando separado Mas você pode participar dos dois Se você tiver Steam E se você tiver a PSL também Hoje que eu estou gravando esse vídeo A Giovana começou o curso dela E ela tá cuidando daquele outro canal Ai meu, tamo voando Vai mudar de nome A gente conseguir encaminhar de uma maneira muito legal Já saiu o vídeo lá Então a grande maneira aqui A grande pegada vai ser Você vai clicar nesses links E aí vai ter as coisas que você pode fazer Pra ganhar chances de ganhar esses cartões Beleza? Eu vou mandar por e-mail esses cartões Daqui exatamente uma semana Uma ou duas semanas Depois vai ter todos os prazos aí no link da descrição Você entra lá e vai ter o que você tem que fazer Eu não vou colocar nenhuma regra absurda Nenhuma regra difícil Nada demais Então vai ter por exemplo Uma lá que é dar um like no vídeo do outro canal Você clica lá Vai entrar, vai abrir o vídeo Você dá o like É isso Vai ter uma lá que é assista o vídeo Você clica lá e assiste o vídeo Que você já tá concorrendo Ah Patife, não quero assistir o vídeo Não gosto da série que vocês falaram lá Não precisa assistir o vídeo Só deixa o vídeo lá rolando Mas se você der, assiste Porque ficou legal Vai ter uma De deixa um comentário Enfim Depois que você fizer todas as etapas Pra você validar tudo É muito importante Que você venha nesse vídeo Também vai ter o botão lá Faz pelo botão Não faz agora Faz lá pelo botão Clica lá Dá like nesse vídeo do sorteio Também vai aumentar as suas chances E faz um comentário aqui no vídeo do sorteio também Aí você pode comentar qualquer coisa Mas lembra De entrar no site do Gleam.io E clicar no botão Não venha Não faça isso agora Ou você pode até fazer agora também Comentar alguma coisa Mas lembre-se de fazer pelo site Porque isso também vai te ajudar A ter mais chances de ganhar Beleza? Em ambos os sorteios A regra é a mesma Em ambos os sorteios Só que um vai ser pro vídeo O dos cartões da PSN Eu acho que vai ser pro vídeo Do Walking Dead Os cartões da Steam Vai ser pro do Westworld Vai ser alguma coisa assim Mas você vê aí no site De acordo com o cartão Que você quer ganhar Você segue as instruções do site Que são muito simples E eu distribuo esse monte de carros Olha que coisa Gente, é lindo Fala-se da linda Esse leque aqui Olha que coisa mais bonita Desse planeta Fala-se do É lindo, ó Muito fácil de participar Muito fácil de ganhar E tem muito cartão Então a chance é muito alta Beleza? Queria agradecer pro pessoal Da Black Hawk Queria agradecer pro pessoal Da Americanas Pro primeiro presente novo E aquele negócio Se você gostou E se você quer que eu faça Mais vezes isso aqui Mano, arrebenta o botão de like Aí embaixo Manda nos comentários Fala-se Mano, faz mais Pelo amor de Deus Que a gente conversa com os caras E a gente vê se quanto Mano, já precisa rolar um desse Todo mês Que legal Seria divertido Não seria Pra vocês seria muito bom Pra mim também seria bacana Pra todo mundo seria legal Então Mas só de você participar Eu acho que já vai estar Uma chance bem bacana Serão dois sorteios Se você tiver PC Steam Se você tiver o console Você pode participar dos dois Não é um problema Mas se você tiver um só Participe de um só Pra você deixar Os amiguinhos Que tem o outro Também terem chance De ganhar uma bagagem Você entendeu, né? Enfim, é isso Os links estão na descrição Muito obrigado Mais uma vez Para todos vocês que assistiram A gente vai com a rock americano Tamo junto O pezinho Ó Até a próxima E valeu